E o medo de ter alguém com você só por status, assim? Cara, é uma coisa que eu coloquei na minha cabeça que eu não tô nem aí. Quer me beijar só porque eu sou ele é carca? Trazar comigo só porque eu sou ele é carca? Aproveita teu momento, viagem. É que eu não me relaciono assim. Não tenho aí, não tenho atalho, não tenho nada. Nunca me relaciono aí amorosamente, assim. Só tenho casas perdidas por aí. Nunca amo. Nunca amei. Amiga! Não, não, não chora. Tá tudo bem, tem mais bebida. Saber que eu tô perdida, que eu ia falar outra coisa. Mas você vai ter que me mandar esse vídeo antes de sair? Eu não tô nem brincando. Tô falando sério. A gente era de grupos rivais. Essa e a ideia é acabar com a sua carreira. Depois mostra a garrafa como tá. Tá cheia. Tá na metade. Mas assim, a vida é que segue. Mas é que eu sou uma pessoa muito difícil também. Então... Não acho que você é difícil. Não acho que você é uma pessoa difícil. Também não acho. Não acho. As pessoas fazem a gente pensar que a gente é difícil. O raio é difícil de amar. Não acho isso. Eu sou tão fácil de amar. Eu sou muito fácil. Eu sou apaixonante. Eu também. Só que eu sou o contrário. Eu não gosto de ninguém. Você acha muito mais do que as pessoas que tentam? Não, é que as pessoas não me cativam. Qual o seu signo? Aquário. Eu sou satisitário. Meu é câncer. Eita! Câncer é câncer, câncer. Mas satisitário e aquário se juntam muito na loucura. Vocês são muito doidos. E isso fascina a gente. É. Pegador. Tá me encantando? Eu lembro que a gente morava em Santos ainda. Já rolava trava-trava. E eu lembro de estar saindo do meu trabalho na época. Todo boyzinho. E estive atravessando a avenida principal da cidade. De micro shorts. Todas de rosa. Poc mesmo. E foi numa época em que eu e as outras gays de Santos, a gente tava tentando manter uma linha meio padrão, meio homenzinho. E você já tava assim, fora da caixinha. Eu já tive esse meu momento quando eu comecei a ser cabalada gay. Usava polo, né gente? Nossa. Que momento. Depois que eu me libertei, ali é aquela que me libertou muito. Nossa. Eu não dava nem aí pra nada. Eu saia assim, igual uma bichona mesmo. Sempre foi a emoção de infância mostrar minha barriga. Eu sempre amei minha barriga. Você tem que pensar que não briga? Não briga, não. Ah gente, não posso, né? Quem vai me pegar desse jeito? Tipo, olha que eu pensava, gente, que eu ia me pegar desse jeito. E daí, velho. E aí você começou fazendo funk, que é um gênero muito machista, né? Mas você sente que você não é totalmente aceita nesse meio por ser uma drag? Óbvio que não. Não me considero nem uma artista do meio funk brasileiro, assim. Jura? Tipo assim... Você é, viu, querida? Não, eu sou. Eu me considero simplesmente uma artista LGBT. Bom, eu ser uma drag que eu fico fazendo funk, eu acho uma coisa muito bizarra. Tanto que quando eu fui na sala Trava Trávia, eu tava preparada pra todo mundo me xingar. Nunca achei que a recepção ia ser tão boa. Tipo, tem muita gente que gosta de mim, mas tem muita gente que fala muuuito mal. Você acha que isso é talvez o que rola com mulheres também? Pra eles, a única pessoa que pode fazer é o macho, né? Hoje em dia eu vejo quão revolucionada a sintática do Barraco e Valesca foram e são, né, gente? Em época que ninguém falava de feminismo, ninguém falava de nada, Valesca tava cantando Minha Buceta é o Poder, né? As funkeiras sempre foram uma grande inspiração pra mim. Eu sempre faço música imaginando no momento que as pessoas estão escutando ela. Eu sempre imagino as pessoas numa festa, numa esquenta, numa house party, no meio da estrada ouvindo a música, no último volume gritando. O fato de você cantar funk de alguma forma te afasta de estar em alguns lugares? Total. O fato de não ser chamada pra algumas coisas sempre foi uma coisa que eu falei, ah, gente, não era o momento. Depois que eu fui perceber que realmente, às vezes, tem a ver, sabe? É uma agressão muito grande. Ah, é drag queen. E ainda canta funk. E ainda canta um funk do meu jeito. Que não é higienizado. É, que não é higienizado. Programa de televisão, que eu não sou chamada. E grandes aparções. Patrocínio com marca. Marca. Essas são coisas que realmente estão bem longe de mim pela fórmula do que eu represento. Então é uma coisa que assim, gente, eu vou viver a minha verdade e vai acontecer. É, uma hora ou outra vão acontecer. Não, e se não tiver essa hora ou outra também, gente, eu tô fazendo o meu. Eu sempre via que você era uma bicha coreógrafa da boate e tal. Sim, sim. Uma coisa é você ser coreógrafa no seu quarto, na pista. Outra coisa, bem diferente, é você ser coreógrafa no palco. Nossa, num dos primeiros shows. Eu não sei como eu tive coragem. Eu vou parar uma balada inteira, que tá todo mundo dançando, só pra me ver. Esse é meu medo desde o começo. E aí, querida, eu quero dançar. Por isso que sempre, desde o começo, eu prezo muito em estar envolvido na criação do show. Ninguém sente mais o problema do que eu. É quase o trabalho do DJ, né, que você já fazia antes, né? De sentir a pista, né? Quando eu começo a fazer, é muito cover. E é uma coisa que eu odiava. É mesmo? Nossa. Por que era? Ah, porque eu queria que o show fosse meu. Hoje em dia é uma coisa que eu tenho muito orgulho. É falar, caralho, gente, faz um show inteiro, só cantando as músicas e todo mundo sabe cantar todas. Mas de, tipo assim, fazer show e ter, assim, três pessoas animadas. Caralho. E o resto da balada tá assim, só olhando. Já aconteceu isso? Uhum. De onde tirar a força pra continuar o show. Nossa. Bebida. Bebida e cachê, né? Mas a bruxilhana é diva. Tô falando de diva. A gente tá falando de um ícone. Tô falando de ícone, mas eu tô falando de divas. Whitney Houston. Ah, diva diva. Mariah Carey. Cantoras, cantoras, cantoras. Essa é pô. Pode escolher qualquer artista, eu ia escolher a Nicki Minaj. É meu sonho fazer um clipe com ela. Ia ser tudo. Me perdi. Fiz show, daí tava na festa. E eu marquei de encontrar um cara. Daí eu falei, ai, vem, vem, vem. Mas eu tinha esquecido que eu tava montada. Tava muito louca. Ele falou, tá bom, tô indo. Eu falei, gente, eu tô montada. Dei uma maneira só de pegar e dizer. Oi. Tipo, que vergonha. Ele foi, apareceu. Eu peguei ele e tudo. E eu tinha acabado de fazer o show, gente. Eu saí da bala todo mundo, sabe? Eu entrando no carro de desconhecido, juro. Que vergonha. Normal, no carro dele, eu tinha que voltar pro hotel, né? Normal. Quem disse que eu sabia que hotel era, aonde era? E a gente começou a rodar. Eu falava, acho que é por ali, acho que é por ali. Até uma hora que ele falou, gente, eu preciso ir embora. Eu falei, tá bom. Tinha uma hot pants com a bunda toda de fora, um corópede e uma peruca loira. No meio da rua, eu não tinha um centavo no bolso, não tinha um cartão, não tinha um RG. Tava em outro estado. Sem celular. Ano novo. E aí que eu fiquei rodando. Não, eu achei um lugar que tava cheio de gente. Meu Deus do céu. O que eu faço? Será que eu tiro a peruca? E fingir que eu sou um louco? Maquiado, de cabelinho batido. Ou eu vou assumir personagem, dragzona. Eu resolvi tirar a peruca, né? Você é louca. Resolvi tirar. Você é louca. Eu não tirei a peruca. Você sabe onde tem táxi por aqui? Sem peruca. E o povo assim, olhando. Que porra é essa? E que táxi que ia parar pra mim? De hot pants preta, praticamente uma calcinha, um corópede, cabelo batidinho, maquiado. Você viu? Parou. Eu não lembro como que eu falei pra ele onde eu tava. Eu fiz fazer a mesma coisa que com o menino, só que daí eu acertei. Eu lembro que a corrida era, acho que deu assim, 15 reais. Moço, eu preciso subir pra pegar o dinheiro. E na hora ele já deve ter pensado, tomei um calote. Sei lá, eu acho que deu 15 reais, eu dei 50 reais pro cara. Eu falei, eu tenho 50 reais, moço, muito obrigado. Jura? Falei, pode ficar com o troço. Muito obrigado, você salvou a minha vida. Já pegou uma metrô montada sozinha? Nunca peguei a perucação. Nossa, já peguei sozinha. De salto ainda? Não. Eu não sei de onde eu tirava de usar salto. Todo mundo olhando. Ai, eu feia que nem demônio. Mas viu o que? Deu um shortinho jeans, né? Ai, gente, viu? Ok. Ai, eu sou assim, 100% independente. Eu não tenho escritório, eu não tenho gravadora, eu não tenho empresário. Eu tenho as pessoas que trabalham comigo. E a fã em Deus. E, sim, e meus fãs. Por isso que eu sempre fico muito feliz com os resultados. Tanto que com o CD eu fiquei bem inseguro, porque eu não sabia o que as pessoas esperavam do meu CD, segundo álbum, segundo trabalho. Ele é sempre assim, uma prova do e aí, vai ou não vai. E eu tô amando. E a gente estar aqui, vivas, fazendo o que a gente faz, um presente, não liga? E que pra gente estar fazendo o que a gente faz, muitas tiveram que... Porra! Sacrificar, né? A gente tem que fazer ajuda, né? Muita bicha morreu. Muita trava morreu. Muito. Então a gente precisa fazer ajuda a todas elas, né? O que me faz feliz hoje em dia, principalmente a minha liberdade. E o fato de eu estar muito bem com o que eu sou. Sempre foi uma coisa muito estranha pra mim ser uma gay afeminada. Eu sempre me senti estranha no ninho. Por causa disso, infelizmente, por causa da sociedade, eu me achava inferior. Daí hoje em dia, eu sou muito bem com o que eu sou. Eu uso a roupa que eu quero, eu falo o que eu quero, eu danço o que eu quero, trabalho com o que eu quero e sem vergonha nenhuma, sabe? Eu sempre quis estar nos palcos. Estar nos palcos me faz muito feliz. É uma realização, assim, de uma bicha de infância mesmo. Uma bicha. Pobre. Negra. Que não tem voz. Aonde que eu ia estar no palco, gente? Aonde que eu ia fazer música? Quando você ia ser ouvida, né? Uma pessoa, tanta gente. Exato. Às vezes reclamo, às vezes paro e penso assim. Ai, viado, para de reclamar. Onde tu tá? Relaxa, cuigada, viado. Vive a vida. Uma coisa que eu falo pra mim e venho falando muito tempo, aproveita. Vai. Não fica pensando. Se joga, viado, esse momento é teu. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí, querida? E aí, caralho? Amiga, olha pra você. Eu tô chocada. Eu tô tão orgulhosa, gente. De verdade, gente. Tô muito chocada. Eu nunca usei essa sobrancelha, nunca usei peruca ruiva. Eu tô vestindo muito bonito. Sim, querida. Eu tô assim, eu tô beauty queen. Beauty queen. Tô chocada, assim. Eu tô chocada com a transformação, imagina as outras pessoas. Sim. Olha isso. A sobrancelha só... Tchá, querida. Ai, sério, amiga. Obrigada. Amiga, obrigada a você. Obrigada por tudo. Eu sempre quis ter você por perto. Te quero falar que a Bia Cadelo fez ser uma das melhores drags da atualidade, viu, gente? Alô? Gente, eu não aguento, mas não sou a vida. É, apoia as drags nacionais, juro. E não só as que fazem música, tem que apoiar todas. E falando nisso, não se esqueça. Me siga no Instagram, arroba a Bia Cadelo Fancy. Me segue também no Instagram. Bia Cadelo Fancy. Bia Cadelo Fancy. E dê o seu like nesse vídeo. Se inscreva no canal. O que mais? Comenta, assiste meus clipes, escuta meu álbum. Comenta, se inscreve. Comenta. E comenta quem tem que ser a próxima a passar pelo Della Naked. Você já sabe quem é. Ai, tem algumas pessoas aí, viu? Eu quero saber. E comenta. Se eu fiquei bonita ou não, Alec. Não. Sim. Não é na verdade de se mexer. Ah, falta fazer minha unha, hein, diabo. Não. Eu faço a minha. Aí já é demais. A hashtag dela tem que se faz a unha das bichas. E agora a gente quer saber. Tá bom pra você. Juro, eu vou acabar o vídeo assim. Eu vou ficar assim, juro. É icônico. Como pode, gente? Isso é fora do vídeo, mulher. Ai, gente, eu amei o que mais o bebê é isso, juro. E a gente era inimiga, né?